O segundo já foi. 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 Como assim tá calor? Tudo aqui parece bem seco. Devíamos voltar antes que algo de errado aconteça. Já tá com calor, é? Experimenta aí pro jurado. Camarada-major, já encontrou a doutora Filatova? Aquela que ajudou Petrov a matar centenas de pessoas? Não, ela ainda tá se rastejando por aí. Enfatizo que a doutora Filatova não deve ser ferida. Se ela correr perigo, você tem que defendê-la sob qualquer circunstância. O quê? Salvar a vagabunda responsável por eu estar coberto de entranhas? Nem fudendo. O traidor do Petrov usou a doutora Filatova sem que ela soubesse. Ela não tinha ideia de suas verdadeiras intenções. Quero dizer, da crueldade deste maníaco homicida. Ela vai precisar ser julgada por um tribunal. Bom demais pra ela. Ela não merece menos. Doutora Filatova é uma cirurgiã neural de elite. O doutor Setenov confiou parte de sua grande pesquisa do Collective que ligava os humanos e os robôs a ela. Ela não pode ser ferida. Eu fui bem claro, camarada-major. Vou guardar isso. A espícia é metalúrgica lá. Meio turno que seja. Atenção todos os funcionários. Ouçam esses unidor e deixem-no onde ele está. Ele deve lembrar a todos que é expressamente proibido levar espécimes de planta pra casa. Inclusive espécimes aparentemente inofensivos. As flores dos laboratórios podem ter desenvolvido os traços genéticos potencialmente nocivos à qualidade de vida. O que cresce no laboratório, fica no laboratório. Agora sim. Olha a flor dela. Que beleza. A fotossíntese começou. A árvore está melhorando rapidamente. A árvore está melhorando rapidamente. Que beleza. Tchau, tchau. Tchau. Soube o que cultivaram no departamento de germinação? Ouvi dizer que há algo entre uma dioneia e uma espirradeira gigante. Que história é essa? Vai saber. Teve algum tropeço genético e agora ela está mais para um animal carnívoro do que para uma planta. Até levaram um tanque inteiro de PA-400 para ela. Eles nem deviam ter deixado chegar nesse nível. Já estou vendo a sinuca de pico que eles se enfiaram. Estão ferrados. Só não para de pulverizar que vai dar tudo certo. Carniça defumada de uma porra. Este lugar só piora. Que merda. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Caramba, quantos de vocês são? Tchau. 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 Entrem na fila, seus filhos da puta. Tchau. 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 O que te faz pensar que o lugar todo virou de cabeça pra baixo? Se isso tivesse acontecido só em Vavilov, gente de outros complexos já estaria aqui. Tá acontecendo em todo lugar. Não é óbvio? Talvez tenha uma maneira de levantar essa coisa. Preciso de um segundo, tá bem? Nós éramos três. Eles tentaram levantar o troço, mas não conseguiram. O robô teria conseguido, mas agora não dá mais pra pedir. Certo, vou tentar pensar em alguma coisa. Só pensa rápido. Dói? Muito? Ei, você pode acabar comigo de uma vez, por favor? Mas que... Espera o médico chegar, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda, aquele porco-espinho enlouqueceu. Minha vida é uma merda. Geralmente é um robô geodésico inofensivo. Inofensivo porra nenhuma. Que outros truques ele tem na manga? Não tenho certeza. Não tenho acesso aos dados deste modelo. Queria que ele não tivesse acesso a nós. Concordo plenamente, camarada major. Vamos lá, vamos encontrar aquele canister. Pelo menos não vamos ter que encontrar a porta dessa oficina. Dá pra entrar pela janela. Vec standing. Vem lá. screaming. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Acesso concedido. Acesso concedido. Acesso concedido. Acesso concedido. Acesso concedido. Onde acha que o canister pode estar? O dispositivo que distribui polímero luminescente está localizado em uma dessas plataformas. Vamos encontrá-lo. Acesso concedido. 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 Ah, lá vamos nós. Sabia que tinha um teleférico aqui? Eu imaginei que tivesse um jeito de reparar o equipamento pendurado no teto. Temos que ter cuidado. É uma longa descida. Eu posso me machucar. Machucar? Está sendo otimista. Essa é a minha rotina. O câncer será preenchido em 20 dias. Funcionou. Olhem o brilho da piscina. Até que é bonito. Lembre-se que sua manutenção não programada iniciou o algoritmo de reparação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que sabemos sobre a namorada do Petrov, Charles? Está falando da Dra. Filatova? Sim. O gato comeu sua língua? Você conhece ela? A Dra. Larissa Filatova trabalha com o Dr. Setenove há muitos anos. Larissa é uma neurocirurgiã talentosa e foi aluna e assistente do camarada Zakharov. Ela continuou o trabalho do professor depois que ele morreu. Mas agora é uma criminosa e uma traidora da pátria mãe. Ok. É uma pena. Ela é bonitinha. A árvore… tá brilhando. É tão bonito. A fase preliminar da geração de energia começou. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do complexo disponível. Selecione o procedimento desejado. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do mundo. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do mundo. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do mundo. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do mundo. Atenção, funcionários do centro de distribuição, acesso à ala leste do mundo.